O nosso bivaldo é um turista que nos carrega bem rápido para dar a mesma hora. Ah pessoal, estou muito feliz. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui mais uma vez. Um padre maravilhoso. Que nem o vereador relatava, quando ele estava na igreja eu senti muita falta. Porque foi muita missa que eu escutei em Paulo de Paulo, se lembra lá, junto com o padre Moleiro. Depois do padre Moleiro. E eu sempre olhava o carinho que ele tinha ao Irromero, no Injoazê. Eu até um dia eu relatei com o vereador, mas quando ele se tirou um padre tão maravilhoso e tão ansioso com o Irromero. Qual é a cidade que ele vai? Aí o irmão Zé disse, Santa Ana. Ele vai lá se Deus quiser ver. O padre tão querido e maravilhoso. Eu senti muita falta, mas ele está perdido de o azeiro, né? E o padre que ele é tão ansioso com o Irromero. A gente só tem que ficar aqui dentro do coração da gente tanto relato tão maravilhoso das obras de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao vereador, que nem ele faz a Romaria. Então, é muito difícil trazer uma quantidade de Romário dessa. Mas ele escolhe o Romário tão especial, de maneira que a gente fica tão... Assim dentro do coração, tudo emocionado, né? E para o ano, se Deus quiser, viva a Penílga. Que para o ano, esteja todo mundo com saúde aqui. E que Deus ilumine ao vereador aqui. Viva! E viva o padre, né? Que Deus... Eu estou aqui muito emocionado, porque eu estou aqui querendo engaguejar. Mas... Eu sabe que eu estou aqui muito feliz. Estou muito feliz que essa Semana Santa seja de beza. E muita paz e muito amor. Viva a Igreja da Santa Ana. E viva o padre, né? Eu tive acesso a essa pessoa tão maravilhosa que o padre é, né? E eu venho aqui mais vezes. E um dia, o vereador tirava a Romaria. Eu venho aqui com a minha família e eu venho aqui mais vezes aqui. Que aqui é a folha do céu. Viva, eu estou tão feliz que eu não vou nem falar mais. Tem uma família todinha. Olha... E ele finalizou dizendo, se o vereador tirar a Romaria, eu vou voltar. Isso, às vezes, é um equívoco na palavra. A Red Dead é o português de volta. Jamais isso vai acontecer. Eu só vou deixar de fazer essa Romaria quando Deus me chamar lá para o outro lado da sua. Mas enquanto eu te investirei com a pele com a dele, continuarei a minha devoção à Nossa Senhora das Flores, ao Padre Cícero Romão Batista, o Santo do Nordeste e à Santa Sérvia de Deus, a menina pedida de a todos. Essa Romaria vai conseguir comigo enquanto Deus me dedica. No dia que Deus me chamar, eu espero que outros da minha comunidade, da minha região, façam o mesmo que eu vim fazer. Muito obrigado. E vamos agora ouvir a palavra final e a bênção final do Padre. É, gente, vocês tivinhos me conduzindo. Vocês são muito bons e generosos para comigo, né? Eu sou uma eterna preguiça. Só estou beneficiado por esse carinho, por essa atenção. Espero que rezem sempre por mim, porque, como disse o Senhor Moisés, não é fácil a vida de padre, né? Venha comer uma frase de salto comigo para ver como é. Às vezes eu tenho meus alunos também, né? Tem. Porque a pele... A coisa às vezes pesa, né, minha gente? Não tem que falar muito com ele. Aí o Senhor Moisés é sempre com o coração generoso. Me deixa sem jeito, né? Minha gente, então vamos pedir a bênção de Deus encerrando esse momento. Não vou me prolongar, apenas dizer que fico assim, engrandecido com o destino de vocês. Vim de tão longe, né? E não é a primeira vez, porque de fato estão aqui a convite de venida, né? Ela cativou cada um de vocês, né? Como também cativou a mim, né? Eu tenho aqui, Pé, e a tantos outros...